É conteúdo de curso. As minhas alunas, as experts em roupa de mesa posta, sabem disso. São três técnicas diferentes que a gente tem, que eu ensino para elas, para fazer combinação de cores. Eu vou ensinar para você uma, tá? Então, fica até o final, que até o final você vai sair daqui sabendo o que começar a fazer para não ser apenas mais uma. Chega de ser apenas mais uma. Chega de ser apenas aquela que faz o que todo mundo faz. Vamos agora aprender um jeito diferente, né? Um jeito de chamar a atenção. Um jeito de você, de fazer com que você se destaque, se diferencie, tá? Então, olha só. Não é porque você está vendo aquela estampa aos montes aqui, ou aquela cor aos montes aqui, que significa que está vendendo mais, tá? Não é. Existe um negócio que chama efeito manada, você já deve ter ouvido falar disso, que é que todo mundo começa a repetir as mesmas coisas e vai todo mundo para o mesmo lado. Todo mundo para o mesmo lado. Só que isso não quer dizer que é aquilo que está vendendo mais ou que é essa estampa ou essa cor que está vendendo mais. Eu estou falando aqui para você. O que eu quero que você aprenda? O que eu quero que você saia dessa aula aqui sabendo? Que você precisa se tornar original, tá? Eu não quero que você seja apenas uma cópia, que fica copiando o que todo mundo faz. E fazendo igual. Porque de cópia a internet está cheia, tem aos montes. E isso não te ajuda a vender. Não te ajuda a ter um faturamento de 2 a 5 mil. Se você continuar copiando. Certo? Então, eu quero te ajudar e vou te ajudar a se tornar uma artesã com originalidade. Uma artesã expert. Na execução da roupa de mesa. Com acabamento de alto padrão. Para que nunca mais você precise ficar dependendo. Precise ficar dependendo de inspirações. Você vai se tornar a inspiração. Já pensou? Ao invés de buscar inspirações. Você começa a se tornar a inspiração. Tá? Então, é assim que você começa a atrair clientes. Então, você consegue perceber? Bom dia, Angela. Seja bem-vinda. Tem time da Alê aqui hoje? Cadê? Hashtag time da Alê. Você consegue perceber, então, que não é copiando que você vai chegar lá? Você consegue perceber, então, que não é ficando horas e horas aqui no YouTube buscando inspiração que você vai conseguir também chegar lá? Não é, gente. Não é assim. Tá? Não é assim. Por mais que você diga para mim, eu não sou criativa. Por mais que você diga para mim, eu não tenho bom gosto. Eu acabei de falar lá no início da aula. Então, depois você veja a aula, porque ela vai ficar gravada por 24 horas. Tá? As aulas dessa semana, elas estão ficando gravadas por 24 horas. O que eu falei no início da aula para você? Que existe técnica. Técnica para combinar tecidos. Se você conhece a técnica, você não precisa depender de inspiração. Certo? Se você conhece a técnica, você não precisa depender de inspiração. Não precisa gastar horas e horas aqui na internet para buscar inspiração. Não precisa copiar o que a sua concorrente está fazendo por falta de inspiração. Porque existe técnica. Existe técnica. Certo? E de nada adianta. Às vezes, você tentar fazer, tentar fazer, tentar fazer. Copiando, copiando, copiando. E aí? Não ter resultado. O que conta é o resultado? Sim. O que conta é o resultado. O que conta é o resultado. É o resultado que você tem. São as vendas que você consegue fazer. Né? E sabe qual é a melhor coisa quando você aprende a técnica? A melhor coisa é que você começa a fazer aquela roupa de mesa que atrai a sua cliente, que chama a sua cliente, que conversa com ela, que é exatamente o que ela quer. Vou dar para você um exemplo de uma aluna minha, a Nessi, que ela começou a fazer exatamente isso. Depois de um tempo de prática, né? Assistindo, praticando e fazendo a coisa certinha. O que que começou a fazer? Tem uma técnica, né? Que a gente usa. Aliás, uma estratégia. Que é o vender sem vender. E aí a Nessi usou muito essa técnica. Como ela aprendeu a prática, né? Aprendeu a técnica, aliás, da combinação de cores e praticou essa técnica de combinação de cores, ela começou a trazer nas roupas de mesa dela cores e estampas que atraíam as clientes. Que era exatamente aquilo que a cliente dela sabia. Queria. Então, sabe assim, quando você vai na loja comprar tecido, e aí você bate o olho em uma estampa e fala, nossa, essa estampa é a cara da fulana. Ou então você fala, nossa, essa cor é a cara da fulana. Daí você manda a foto para ela e fala, fulana, eu vi essa cor, ou eu vi essa estampa aqui e lembrei de você. Isso aqui vai dar um trilho maravilhoso. E aí a cliente já responde assim, nossa, exatamente o que eu adoro. Pode fazer. Pode fazer que eu vou ficar. Pode comprar que eu vou ficar. Isso acontece? Isso acontece. Ou o caso, por exemplo, eu não sei se a Isabel está aqui, hein, gente. Deixa eu tentar ver se ela estava aqui. Eu não sei se ela entrou. Mas a Isabel também é uma outra aluna minha, que ela conhece, né, as técnicas de combinação de tecido e de cores. E ela faz as roupas de mesa, e a Isabel é tão incrível nisso, né, que ela faz, outro dia mesmo, ela, eu contei um pouquinho disso para vocês, para quem estava acompanhando aqui as lives das outras semanas. Ela lançou uma coleção de páscoa antes da, se eu não me engano, foi em uma semana. Em uma semana que ela lançou a coleção de páscoa, ela vendeu a coleção de páscoa dela, né. E aí, depois, ela relançou a coleção de páscoa, relançou a coleção de páscoa e vendeu de novo a coleção de páscoa dela. Aí, agora, ela tinha falado, ó, acabou, agora não tem mais nada de páscoa, agora eu vou começar a trabalhar com o dia das mães. Então, tá bom. Então, começa a trabalhar com o dia das mães. Mas ela lançou a coleção de páscoa duas vezes e vendeu a coleção de páscoa duas vezes. Isso por quê? Porque ela aprendeu como é que faz a combinação de cores, aprendeu a interpretar ou a conhecer o gosto da cliente dela. E quando isso acontece, é muito mais fácil, né. Você vende até sem vender. Só de mostrar, a pessoa já vai lá e já faz o pedido para você. Certo? Com originalidade, sem copiar, sem ficar atrás de inspiração, né. Sem nada disso, sem ficar perdendo tempo aqui buscando inspiração, buscando inspiração, buscando inspiração. Com originalidade, com diferenciação. E aí, dá certo. E aí, dá certo. Obrigado.